O Dia das Mães está chegando e o comércio varejista espera aumentar as vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Em Picos, por exemplo, muitas pessoas já foram às compras para garantir o presente. Roupas, perfumes, chocolates, o que não faltam são opções de presentes para o Dia das Mães. Alguns filhos preferem algo mais simples, outros algo mais complexo. E também tem aqueles que vão deixar para escolher de última hora. É um dia muito importante, tanto para a gente quanto para a mãe da gente. A gente tem que presentear elas todos os dias, não só com presentes materiais, mas com carinho também e demonstração de amor. Provavelmente vai ficar para cima da hora, né? Mas... Eu vou fazer um café da manhã para ela, super gostoso. Ela é muito importante, que ela me criou a vida toda. O Dia das Mães é uma das datas mais lucrativas do ano. As estimativas apontam crescimento nas vendas de diversos setores, o que é motivo de comemoração para os lojistas. É um dos meses que a gente vende mais, né? Esse ano não é diferente, né? A gente está com a expectativa de um crescimento de 15% a 20% esse ano, né? Porque se preparamos mais em termos de produtos. E é isso que a gente espera nesse ano de 2024. E com a aproximação da data, as vendas tendem a aumentar ainda mais. Em Picos, por exemplo, um levantamento da Câmara de Dirigentes Logista prevê um aumento de 11% a 23% nas vendas nos próximos dias. As expectativas e as vendas vão aquecer mais no setor de confecção, calçado, perfumes, bijuterias e também na linha branca, né? São as maiores expectativas, ou seja, o maior volume de vendas que estão sendo aguardadas para esse período. E se engana quem pensa que é só o Dia das Mães que anima os comerciantes. O aumento nas vendas também está previsto para todo mês de maio, considerando que falta pouco mais de um mês para o Dia dos Namorados. Como o Dia das Mães é o segundo maior feriado do ano, nós também já estamos preparados para que o Dia dos Namorados já estejam prontos para atender Picos e Macrorregião. A gente está planejando todo esse... foi janeiro, fevereiro e março e abril planejando para todos esses meses comemorativos, que é o mês de maio, o mês de junho, é o mês dos namorados e assim sucessivamente. Maravilha! Você acabou de conferir como é que está a expectativa e o aquecimento do comércio lá em Picos. Eliezer sempre mandando matérias para a gente e semana que vem a gente mostra como é que está a movimentação do comércio aqui na capital.